Bailão de sexta-feira onde tudo acontece A piranha olhou pro GF, ele manda e tu obedece A piranha olhou pro DJ Rugal, ele manda e tu obedece Ou então vai piranha, desce, vai piranha, desce Sarra no bico da Glock, joga, 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 joga A piranha, a piranha, desce, vai piranha, desce Sarra no bico da Glock, joga, foi joga Ela vai jogando, jogando, ela vai jogando Jogando enquanto ela joga, rabita os menor vai te sarrando Ela vai jogando, jogando, ela vai jogando Jogando enquanto ela joga, rabita os menor vai te sarrando No bailão de sexta-feira onde tudo acontece A piranha olhou pro GF, ele manda e tu obedece A piranha olhou pro DJ, o Gal, ele manda e tu obedece Então vai piranha, desce, vai piranha, desce Sarra no bico da Glock, joga, 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 joga Jogando enquanto ela joga, rabita os menor vai te sarrando Ela vai jogando, jogando, ela vai jogando Jogando enquanto ela joga, rabita os menor vai te sarrando E aí E aí E aí